Tchau. 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 porque está puxando contra esta parte aqui é por isso que os braços estão aqui no top os braços que estão na parte do top são muito mais mais do que todos os braços e é o braço então eu vou limpar isso não vou mostrar tudo mas basicamente eu vou fazer a scraper e vou fazer tudo e vou fazer tudo assim então eu vou fazer tudo então eu tenho essa área e vou colocar aqui e essa é a minha última chance para ver se que é que o angle é e eu vou fazer eu vou fazer 0.16", 0.6", 0.6", 0.5", ou 0.5", 0.5", 0.26", 0.5", 0.2", 0.35", 0.5", 0.5", e eu poderia ter, mas, você sabe, mas, você sabe, vai ter me mais tempo para tirar isso, porque eu estou muito bom com isso, eu tenho feito isso muito, e a gente tem um pouco de forma, se você aprende a fazer instrumento de trabalho, você vai precisar de aprender a fazer escrape. Então, é muito rápido. Então, tapando-se, eu vou ter um pouco de minuto, eu poderia ter apenas um pouco de tempo, mas, marcando-se o jeito que eu vou fazer, e a scraping-o é exatamente exatamente onde a frecloor vai ser. É a forma que eu gosto. Ok, então, eu estou colocando na caixa de caixa de caixa. Vou colocar isso na caixa de caixa de caixa de caixa. Agora, eu estou colocando em caixa de caixa de caixa. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. E vou fazer a lua de água. Vou fazer isso aqui. Não se preocupa muito com a lua de água. A parte dessa parte é só que é uma removável parte. Mas, por outro lado, eu quero que tenha uma boa conexão. Porque isso ajuda a lua de a água. Esse é o semi-gloss black. A little hair. Inevitably stick my arm in that Eu já acabo de ver com a água e 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 a água. E tem uma razão para eu falar para você sobre isso, é que no passado você pode ter problemas possíveis, problemas deической. Previamente, eu estava falando um pouco de anos atrás, eu não tinha que ter esse problema. E o ano passado eu tinha earlier que os diversos sonhos. E eles já estavam passando por um lado. A gente tem um produto que você pode usar de um instrumento de um instrumento de uma empresa, e eu não vou chamar de nada, mas eu não quero dar alguém um bom rap, mas, no outro lado, o recado não funciona. Eu vou fazer um recado, eu não sei se você pode usar o recado, aqui, não é só o recado, não é só o recado, não é só o recado. Eu te digo para certeza, é um problema que é o que é. O que é isso? O que é? O que é o mesmo tipo de condições, e talvez mesmo o mesmo condições, por um momento, e isso não se desculpe. O que é? 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 Óte que ? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. . 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 E agora eu vou voltar para o pão de 400 e depois eu vou colocar o final e isso vai ficar bem como um grande que eu não tenho tido. Ou seja, eu vou usar esse tipo de pão 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 de pão. Mas eu vou tentar fazer isso para o pão de pão de pão. Vamos lá. O que é isso? 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 Isso não tem muito vazio em um lugar. Mais um pouco, mas que é isso? Mas isso pode ser esperado que a gente não tem mais ainda. O que é isso? Tudo bem. O que é isso? Eu estou ansitando, isso vai ser um chileiro de guitarra. Bem, isso é tudo que eu posso mostrar agora. Então, eu acho que eu vou deixar isso um pouco relaxado. Então, eu vou marcar o que o sábado tem que ser cortado. Porque eu não tenho a sábado ainda. Então, eu vou cortar o sábado com a sábado. E então, eu vou fazer o sábado novamente. Então, eu vou fazer o sábado novamente. Então, eu vou colocar o sábado novamente. Vou colocar o sábado novamente. E então, eu vou marcar o sábado onde eu cortei o sábado. Uma coisa que eu quero fazer antes de fazer isso. E eu estou quase convidado agora. Eu vou deixar o sábado agora. Mas eu só gostaria de mostrar isso. Eu vou colocar o sábado aqui. Você pode usar um quadro. Ou você pode usar muitas coisas diferentes. Mas eu vou colocar o centro da pergada. Com o sábado de dentro da pergada. E pôr o sábado na frente da pergada. E então eu coloco a sábado com a sábado. Aí vou colocar o sábado aqui. Coloco a sábado com a sábado, com o sábado, Eu vou fazer uma última inclinación test, e eu tenho certeza que é quase que não está. Então, lembre-se que o bridge é ainda portável, e eu posso ainda mover o bridge, até que eu corto o slot, mas o ponto é tentar ter certeza que o bridge é um quadro para o top. . 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 e eu vou marcar a ponta com a ponta e eu vou marcar a ponta e eu vou dar uma ponta E agora eu vou fazer o brilho para fazer o brilho para fazer o brilho. E agora eu tenho o brilho para fazer o brilho para ver o brilho para fazer o brilho. E agora eu vou fazer watch it workando com O que é isso? 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 O que é? 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 Eu acho que tem isso. O que é? O que é? E aí 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 que nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos ter que fazer a groove em uma briga ou em uma pinça. E eu vou colocar a groove em uma pinça, porque eu prefiro estar lá. Mas nós vamos ver como isso vai ao passo. Eu também levei, recronto e polícia o frets. O frets são muito bem. Eu também vou fazer um produto. Mas agora eu vou tentar um produto. Nós tínhamos um outro instrumento, e parece que está bem. É chamado Be Good Wood Oil. É com beeswax e fruto-grate tipo de oils e coisas. Eu pensei que eu vou tentar isso aqui e ver o que eu acho. Se você vive em Minnesotra... Eu posso ver que há uma briga em uma briga já. Você pode ver a briga em uma briga em uma briga em uma briga. que é a briga em uma briga em uma briga, E agora... E aí, com muito bom para a briga em uma briga. Seja o briga em uma briga em uma briga. E parece assim, thirdamente est reacting, para mim, que a briga em uma briga. não se veja muita diferença mas o que eu estou vendo mas o que eu estou vendo eu não sei tem um tem um 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 o 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 Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 and it's gonna start warming it side up by just doing this It takes a while before it just decides that it wants to bend Isso é muito difícil para mim, e, como sempre, o Pudu não gostaria de deixar isso. Então, eu vou trabalhar com isso, e você pode ver que há um pouco de vento, mas muito pouco, e eu vou continuar trabalhando com isso até chegar a cooperar. Bem, um pouco de tempo já passou, e eu tenho o backo do vento bem, e não está com o fracasso, então eu vou começar com a waste aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 I'm lá. Muy ótimo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu acho que você pode fazer isso aqui. Mas isso faz o joitinho realmente bem e bem que eu acho que você pode ver tudo isso aqui. Então, é uma boa maneira de fazer um joitinho realmente bem. Agora que eu tenho feito o joitinho, eu vou pegar a tampa cloth e prender, eu vou pegar esse rolo e rubrar esse seam. Eu aprendi a fazer isso ao longo do tempo, e isso realmente faz o joitinho muito melhor. Isso faz o joitinho muito melhor. Você pode fazer isso com a mão, mas isso realmente funciona muito melhor. Eles não gostam de ficar flat e even, mas agora eu não posso sentir isso aqui. Aqui eu posso sentir isso um pouco. Vamos ver se eu posso fazer isso aqui. Fica bem. E agora eu vou colocar alguns pontos aqui. Vou colocar um papel e vou colocar um papel e colocar algumas weights aqui para que ele fique flat. E para que ele fique bem no máximo. E com um pouco de ponta de ponta de ponta. Vou colocar um papel de ponta. Eu tenho um papel de ponta aqui. Eu tenho um papel aqui que está sentado sobre o abrigo do que os tivéssemos, e vamos lá para sete-se por algumas horas antes de ver o vídeo. . 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 o workshop, e eu estava trabalhando com a laser printer para cortar uma roseta para a guitarra. Agora, você pode ver as partes, são mahogany, e é um muito curto mahogany, muito bonito, e eles cortam essas partes para a rosewood, e eu vou intermixar com essa yellow, e a yellow, você pode ver, está no board, mas o que é engraçado, é que eu sete a máquina na mesma posição, e, normalmente, eles cortam mais rápido, mas a diferença é que isso é muito denser. Isso é osage orange, isso é muito grande, e é muito dente. É dente, tipo, como ebony, não é muito dente, mas é muito clube, e essa mahogany é muito menos dente, e, então, eles cortam isso muito fácil, mas a mesma coisa, não tem nada, mas não tem nada, e não corta a janela, E, então, eu posso ver a luz entrei, e isso corta a janela em todos os lugares, e isso é o lado, que você pode ver, que você pode ver, como ela corta a janela, e ela corta a janela, e ela corta a janela, mas ela corta a janela, mas ela não corta a janela, e ela corta a janela. Então, eu vou pegar a real sharp exacto knife, e ver se eu posso cortar a janela, e ver se eu posso cortar a janela, se não, eu vou ter que fazer a janela, e pôr a janela, e pôr a janela, e pôr a janela, e pôr a janela, e eu acho que esse trabalho deve ser o trabalho para a janela, que Chuck senti-me. Estes são muito legal para ter, eu vou dizer, eu vou dizer, eu sou um pouco awkwardos putting os blades em todos os meus, tenho que admitir, eles não podem ser tão fácil para mim, como os Xacto blades, mas, no outro lado, eles são muito legal. Eu sei que os médicos são tão tão usados que eles estão fazendo isso em sua vida, mas para mim, eles estão só mais complicada. mas eu tenho que ir na janela. E agora, eu vou ver se se eu vou cortar a janela a resta do outro lado. Eu estou no torta do outro lado, vou corrigir para a janela, vou fazer o outro lado, e pôr o outro lado. Vai ser melhor para a janela estar ali no outro lado. Eu não sei se eu vou tentar agora, estamos não funcionando. Não sei não, vai ficar no outro. Não se você não quiser fazer isso. Isso é um arredo, que não se você não quiser. Esses são os douros. É engraçado como uma luta e é a forma que o gara se corta. Então o gara é um pouco mais em alguns lugares. Isso é um arredo. É muito difícil explicar como é que é um arredo. Não sei se você não quiser Se eu puder limpar a parte de cima, eu poderia, mas o problema é que é impossível limpar a parte de cima. Quando você move, você vai ficar bem. Ah, o que a pena. Eu achei que isso ia funcionar. É uma triste coisa porque é um bom peço de wood, e se você não tem que lidar com isso, O que é isso? Agora, você pode ver que as partes, são mahogany, e é um muito curio mahogany, muito bonito, e tem essas pequenas partes para a rosewood, e eu vou intermixê-los com essa yellow, e a yellow, você pode ver, é só na borda, mas o que é engraçado é que eu sete a máquina na mesma forma, mas o que é que eu vou intermixê-los com essa cor, e isso é muito mais distante, e isso é muito distante, e é muito distante, e é muito distante, e é muito bem, mas que não é tão distante, mas muito mais distante, e é muito mais distante, e, portanto, É muito fácil, mas o mesmo setinho não mudou nada, e não mudou. Mas eu não consigo ver a luz do que ele não mudou. Mas eu não consigo ver a luz do que ele não mudou. Vamos lá. 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 Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. 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 Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.